E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos então acompanhar o Evangelho desta terça-feira. Estamos vivendo a décima quarta semana do Tempo Comum. E o Evangelho de hoje é segundo São Mateus, capítulo 9, versículos 32 a 38. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam, nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam, é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à Palavra de Deus, para que repletos de sabedoria possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Então vamos refletir e meditar este Santo Evangelho de hoje, desta terça-feira. Apresentaram a Jesus um homem mudo. Quantas pessoas já estão desanimadas na fé? Já estão por algum motivo, por algo que aconteceu e às vezes por algo que eles imaginavam que ia ser do jeito que eles queriam? Às vezes a gente confunde um pouco. A gente reza a Deus e pede que se faça a nossa vontade, que eu gostaria que acontecesse isso e aquilo dessa maneira e as coisas não acontecem conforme a gente estava querendo e planejando e muitos se revoltam contra Deus por causa disso. Achando que a religião é como um gênio da lâmpada, que eu posso pedir a Deus os meus desejos e Ele realiza. Não é isso. A religião não é isso. Nós não temos que pedir a Deus que faça a nossa vontade. Nós rezamos isso no Pai Nosso e Jesus nos ensinou a rezar o Pai Nosso. Sim, Deus é Pai, nos ama, mas nós rezamos o que no Pai Nosso? Que seja feita a vontade de Deus. Não é isso? Nós rezamos Pai Nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nós rezamos que seja feita a vontade do Pai. Então, não tem por que ficarmos revoltados, desapontados, desanimados, mudos, como o Evangelho de hoje, este mudo que estava possuído pelo demônio. A gente para de proclamar a verdade. Quando emudecemos, quando perdemos a fé, nós não testemunhamos mais a graça, o amor de Deus sobre a nossa vida. E Deus conta com cada um de nós para sermos Suas testemunhas, para levarmos a Sua Palavra, para levarmos o Seu amor, a Sua graça, a Sua misericórdia a todos os corações. Por isso, temos que apresentar a Jesus todas essas pessoas que estão mudas, que estão desanimadas, que já não querem mais proclamar a Sua fé. E Jesus expulsou aquele demônio do mudo e o mudo começou a falar. E as multidões ficaram admiradas e diziam, nunca se viu coisa igual em Israel. Só que interessante é que nós vemos aqui que os fariseus diziam, ah, é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Que lógica tem isso? Algumas pessoas, quando veem coisas inexplicáveis, graças, milagres, querem explicar de uma maneira totalmente lógica. E a resposta é simples, é graça de Deus, é a presença de Deus no meio de nós. Basta abrir o coração, não fique com o coração fechado como o dos fariseus, que se fecharam, viram tantas graças, tantas bênçãos, tantos milagres e não se abriram a essa graça, porque Deus queria também tocar o coração deles. Mas, nós temos a liberdade, o livre e arbítrio. E se nós não quisermos, se quisermos nos fechar, não estarmos abertos à graça, ao amor de Deus, Deus não impõe nada. Deus respeita a nossa liberdade, porque isso é amor. O amor também é respeitar a liberdade. Portanto, que a gente possa estar de coração aberto. Jesus que percorria ali as cidades, os povoados, sempre ensinando. Jesus que continua a nos ensinar a falar ao nosso coração. Jesus que ficou ali curando todo tipo de doença, de enfermidade e hoje continua ainda curando. Todo tipo de doença, de enfermidade, seja ela física, espiritual, seja ela psíquica, psicológica. Jesus quer nos curar. E Jesus não é indiferente à nossa miséria. Ele vê ali as multidões e se compadece desta multidão, porque estavam... Essas pessoas estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. O mundo muitas vezes está aí andando, cansado, abatido. Não tem um pastor, uma voz para seguir. E Jesus percebe e faz esta reflexão que a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedir, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Vamos rezar para que nós e tantas outras pessoas se coloquem a serviço, se coloquem a serviço do reino dos céus, trabalharmos nesta pesca de almas, nesta pescaria de corações que estão afastados, que estão perdidos, estão com ovelhas perdidas, sem pastor, que elas possam reconhecer o bom pastor, que é Jesus, escutar a sua voz e seguir e colocar em prática a sua voz no dia a dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.